e aí galerinha vamos mais com um vídeo aqui da flash royale aqui vamos pegar uns baú aqui pediu umas cartas aqui agora, pediu um mago vamos que vamos já veio com uma bruxa, vamos de dragão, colocar um sim, fora, sabia que ele ia fazer isso lá aqui vamos aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nível 7. Tchau. 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 2 derrotas seguidas, cara 2 derrotas seguidas, cara 3 derrotas seguidas, cara 3 derrotas seguidas, cara 4 derrotas seguidas, cara 3 derrotas seguidas, cara 4 derrotas seguidas, cara 5 derrotas seguidas, cara 3 derrotas seguidas, cara O que é isso? 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 O que é isso?